Eu acho que o cara está estressado, o que vocês acham? Acabando com a história da empresa de máquina Bom dia galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Fabiano e a gente vai estar mostrando hoje os estragos que a enchente faz aí na empresa A gente vai mostrar para vocês aí então os equipamentos que a gente guardava na empresa onde eu trabalho que a ideia deles era fazer um museu aí mostrando toda a história desde o começo, desde a primeira máquina mas aí foi preciso a enchente vir e mudar tudo aí para eles mudarem de ideia então tudo cheio de água podre então foi vendido todos os equipamentos a gente vai filmar o pessoal levando com todo carinho ali vocês vão ver o caminhão Mook ali agarrando as máquinas antigas ali jogando dentro do caminhão é interessante é bruto o sistema mas aí eu vou registrar para mostrar para vocês aí também para ficar na história da empresa a história da fotografia em Porto Alegre em 30 anos e depois sendo apagada por uma enchente devastadora que acabou atingindo milhares de pessoas no nosso estado então acompanha o vídeo para aqueles que trabalharam na empresa que assim como eu alguma das máquinas muito incomodou a gente teve que virar à noite aí às vezes para limpar para destrancar ou no próprio no mesmo dia com problemas de trancar papel e coisa errada então a gente tem máquina ali desde o começo da fotografia máquinas que revelavam filmes que era o sistema analógico reveladoras de filme processadoras de papel que imprimiu a fotografia aí depois veio a era começou a era digital começou a migrar as máquinas analógicas receberam uma máscara digital que convertia para a gente continuar usando ela para não ser descartado assim para os empresários não tem que trocar todo o equipamento foi criado uma máscara digital que era ligado nessa máquina analógica ele conseguia digitalizar os filmes para a gente visualizar o que tinha no negativo na tela do computador e aí logo depois veio a parte digital começou a terminou a venda de filmes o pessoal mais antigo ele vai saber antigamente para revelar uma foto para te ver as fotos não é a facilidade como é hoje era preciso revelar um filme era 12, 24 e 36 então tu tinha que terminar aqueles filmes dentro da tua máquina tu não sabia como é que ficou tinha as restrições que se tu abrisse a tampinha da máquina pegava a luz no filme o filme não podia pegar a luz estragava tudo as fotos e aí tu levava no laboratório e demorava para ficar pronto e tu não sabia como é que estavam as fotos não é como hoje e aí logo depois aí veio a parte digital que é como todo mundo conhece hoje a praticidade tudo tu vê na hora se tu não gostou tu apaga e faz de novo mas antigamente não era assim antigamente tinha que revelar o filme levar para o laboratório e torcer para que saísse alguma coisa então tem um pouquinho de toda a história da fotografia aqui em Porto Alegre que são mais de 30 anos da empresa aí e a gente está se desfazendo de tudo isso só lembrando que eu sou um funcionário não sou proprietário da empresa mas eu já trabalho nessa empresa há mais de 30 anos tá bom? vou registrar para vocês um pouquinho aí de toda essa história indo embora beleza? já deixa aquele like no vídeo se tu não é inscrito te inscreve compartilha com um amigo deixa um comentário para a gente ver aí se você sabia um pouco dessa história se você chegou pegar essa época aí de revelação de filme já é? bora então então a gente recebia os filmes assim ó chegava o filme do cliente a gente pegava e separava pegava o envelope tinha essa máquina aí que puxava a pontinha para fora e a gente tinha que fazer isso em todos todos os filmes para poder revelar ele era um processo bem simples automatizado onde a máquina fazia o puxamento ali de todos todas as bobinas tranquilamente o envelope a gente preencheu o nome preencheu o tamanho do filme e já vinha já com todos os dados ali era só marcar praticamente com o x o que seria feito tamanho da impressão aí depois a gente tinha que identificar o filme de cada cliente se o cliente tivesse 3, 4 filmes a gente tinha essa etiquetinha que a gente colocava uma etiqueta no filme e uma etiqueta no envelope se tivesse 10 filmes do mesmo cliente era o mesmo processo cada envelope ia ter 10 etiquetas para na hora de conferir não dar troca de filmes para não ir nada errado para outro tipo de cliente aí depois todos os filmes ali já etiquetados fazia separação para agilizar o processo botava o que era 36 com 36, 24 com 24 para ser mais rápido a produção aí vinha para esse outro equipamento onde a gente ia colocar preparar para mandar para revelar aí a gente cortaria bota os filmes corta a ponta para ficar iguais e aí entra o líder o líder é quem vai levar o filme para dentro da reveladora vai revelar o filme e sair lá no final aí nessa etapa a gente tinha que colocar uma fita e se certificar que ele vai ficar bem preso porque ele entra dentro do químico então ali a gente colocava uma fitinha especial que pudesse entrar na água e não poderia soltar para não trancar o filme dentro da máquina isso gerava um transtorno então era colocado a fita de um lado levantava o líder e aí colocava a fitinha do outro lado também para se certificar que ficou bem preso até porque era uma responsabilidade muito grande fotografar de aniversários, casamentos aí dependia do laboratório para entregar o seu serviço então era uma coisa que tinha que ter muito cuidado para não perder depois disso entrava a reveladora de filme ali no painel a gente tinha a identificação de quando o processo estava na temperatura certa a entrada da máquina já tinha os encaixes certinhos ali do filme e para onde o líder era tracionado com todo cuidado encaixava direitinho no momento que fechava a tampa já começava a puxar o filme e aí tinha o tempo de passar ali cada químico tinha vários tanques, cada tanque com químico tinha o tempo certinho de passar e aí no final ela vinha saindo o líder lá sequinho, passando por dentro da estufa secando o filme e o filme saindo revelado pronto já para poder fazer a impressão das fotos então esse foi um resumo aí de como funcionava a revelação de filme porque agora ficou só na história e esses equipamentos aí estão indo embora viraram sucata hoje é dia de se livrar dos entulhos botando tudo para fora e lá na rua a prefeitura recolhendo lixo e isso aqui tudo é o cemitério aqui da loja olha só todas as máquinas que estavam guardadas aí olha aí como é que ficou a sala e pegou a água e entrou lá para ver o nível da água na parede o pessoal recolhendo aqui as máquinas agora o garra é nosso mestre o garra escolhe quem vai e quem fica isso é ridículo o garra está te mexendo eu vou escolhido adeus meus amigos eu vou para um lugar melhor e aí 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 eu acho que o cara tá estressado que vocês acham acabando com a história da empresa, tem máquinas aí de 20 anos que facilidade, uma máquina de uma tonelada chegando o dia, começando o dia, tomando um cafezinho o nosso portão aqui da empresa estragou, tem que esperar ali alguém abrir pra mim entrar essa é a avenida Pernambuco a gente quase não vê entulhos, tirando aqui na frente, que ontem a gente colocou bastante coisa mas as ruas de baixo aqui estão cheias de entulho pode ser pra prefeitura vir buscar o quanto antes aí, antes dessa chuva pra não gerar mais transtornos ainda aí uma antiga reveladora de filme que tá indo embora quem lembra disso? Nostalgia daí saia assim, a gente entregava assim pro cliente e aí fazia as fotos assim em papel assim saia aí umas fotos que eram feitas nesses equipamentos aí aqui também não dá pra ver porque tá com pouco espaço essa era uma máquina que colocava aquele filme aqui aqui tem um painel que a gente dava correção aumentava um pouquinho a luz, diminuía, tirava a cor tudo vendo através do negativo e aí lá saiam as fotos aí aqui no final da máquina saiam as fotos aí o operador tirava, conferia com negativo embalava e mandava pro cliente esse era o processo antigo com filmes só pra ficar o registro porque isso não vai existir mais aqui tem uma outra máquina que já também aqui já era escaneava o filme também era um pouquinho mais moderno que essa aqui botava o filme negativo passava aqui a gente visualizava essa tela já era maior tecladinho aqui também pra gente dar correção tudo história que tá indo embora e aí virou tudo sucata que ia pro museu agora tá indo tudo embora mais de 30 anos de fotografia só essa empresa aqui que eu trabalho então tem equipamentos aí desde o começo até o atual que a gente ainda vai tentar recuperar pra ver se a gente vai seguir no ramo aí que hoje em dia é assim é tudo mais moderno né essa é a máquina que hoje faz a impressão de fotografia digital ela é acopado num computador que pegou a água também a gente vai tentar recuperar e aí a gente recebe o arquivo digital olha na tela e manda pra máquina ela só traciona o papel revela o papel e sai a fotinho já sequinha alguns centímetros depois então hoje vai o resto dessas máquinas aqui vamos de novo com o MUC aí agora vai limpar limpar o pátio limpar aqui todos os depósitos e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.